Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer participou do lançamento da ponte que vai ligar as cidades de Xambioá, no Tocantins, a São Geraldo do Araguaia, no Pará. Nossa equipe visitou os dois municípios e traz detalhes da obra que vai gerar desenvolvimento para a região. Há 18 anos, de segunda a sexta, Sônia faz a travessia do rio Araguaia de Balsa. Ela mora em Xambioá, no Tocantins, e dá aula em São Geraldo do Araguaia, no Pará. A notícia da construção da ponte que vai ligar as duas cidades animou a professora. 100% de vantagem com a ponte, melhora muito. Localizado no norte do Tocantins, Xambioá tem cerca de 12 mil habitantes que vivem, em grande maioria, da pecuária. A economia da pequena cidade também deve ganhar novo fôlego durante e depois da construção. Vai ter muita gente trabalhando, vai melhorar o comércio local. Então, vai ser bem positivo a vinda dessa ponte, a construção dessa ponte. A ponte terá 1,7 quilômetro de extensão e vai custar 132 milhões de reais. O presidente Michel Temer assinou a ordem de serviço. A obra começa em janeiro de 2018 e deve ficar pronta em três anos. Meu maior desejo seria agilizar, Maurício Quintela, com tanta velocidade essas pontes. Eu tenho mais um ano e meio de governo que antes do final do meu governo eu pudesse inaugurá-la. Acho que é difícil, é difícil. Mas nós temos que agilizá-la com esse propósito. Conhecida como rodovia transbrasiliana, a BR-153 é fundamental para o escoamento da produção da região que engloba os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, chamada de Matopiba. A região tem cerca de 320 mil estabelecimentos agrícolas distribuídos em 337 municípios e foi responsável por 9,4% da safra de grãos 2014-2015. A interligação vai beneficiar diretamente cerca de um milhão e meio de pessoas e gerar empregos na região. Fica bem mais fácil para você a questão de frete, porque aí você já não paga a travessia de balsa, essa coisa toda, então já se torna mais barato. Por dia, cerca de 500 pessoas e 150 veículos fazem a travessia do Rio Araguaia por essa balsa. Nas horas mais movimentadas, a espera pela travessia pode levar até duas horas. Nós vamos acompanhar o Orlando Salles, que está saindo de Xambioá para São Geraldo do Araguaia. Quem vai acompanhá-lo do outro lado é a repórter Gabriela Noronha. Luana, eu estou aqui em São Geraldo do Araguaia, cidade do sudeste do Pará, que tem cerca de 29 mil habitantes e fica do outro lado do Rio. Entre o tempo de espera e travessia, o Orlando demorou cerca de 40 minutos. É isso mesmo, Orlando? Você acha que com a construção da ponte vai diminuir esse tempo de travessia do Rio? Com certeza, vai ser de suma importância para todos nós, né? Que vai resolver bastante esse problema de espera que a gente tem aguardado muito tempo aqui nessa travessia. Assim como em Xambioá, a população de São Geraldo do Araguaia também acredita que a construção da ponte vai trazer desenvolvimento econômico para a região. Então nós estamos precisando que realmente essa ponte possa vir e somar muito na vida da gente. Eu acho que é isso que nós precisamos. A renda da gente com certeza vai aumentar, né? Atualmente, as principais fontes de renda de São Geraldo do Araguaia são a pecuária e a agricultura. Para o prefeito da cidade, a obra vai incentivar também o turismo. A gente vai trabalhar na nossa gestão a questão do fortalecimento do turismo e a ponte vai ser realmente um sucesso. Após a assinatura da ordem de serviço da ponte em Xambioá, o presidente Michel Temer fez questão de atravessar o Rio Araguaia. Ele participou de uma cerimônia que contou com a população local e também com autoridades como parlamentares, ministros e o prefeito de São Geraldo do Araguaia. Temer ressaltou a importância da obra para a integração das cidades. Mais do que integrar os dois estados é fazer uma ponte para o país, porque esta ponte fará, digamos, com maior tranquilidade, com maior fluidez, toda a produção de um lado para o outro. Portanto, não apenas para Tocantins e o Pará, mas para todo o Brasil. Vocês sabem que quando a gente quer construir uma obra, não é só em função da obra. É que a obra gera emprego e o desemprego é algo que nos preocupa enormemente. Então, eu disse lá e digo aqui, digo aos que eles que ganharam a concorrência, que vão construir a ponte, contratem o pessoal desta região, porque aí você combate o desemprego desta região. O papel da engenharia na retomada dos investimentos em infraestrutura do país foi o tema de um encontro hoje no Rio de Janeiro, que reuniu representantes do governo federal, empresários e especialistas da área. Retomar os investimentos em infraestrutura para a recuperação da economia brasileira. Para o secretário de desenvolvimento da infraestrutura do Ministério do Planejamento, Ailton Madureira, a queda da inflação e dos juros, a criação de novos postos de trabalho, assim como reformas para controlar despesas públicas, já são sinais favoráveis. É muito melhor estar aqui hoje do que estar um ano atrás. A economia vem com sinais de crescimento do PIB em todos os setores, a indústria, comércio, serviço, agricultura. O secretário também citou o programa de parcerias de investimentos do governo federal, o PPI. Segundo Ailton, 57 novos projetos que envolvem concessões em diversos segmentos estão em andamento. E para o ano que vem, a ideia é transferir até 40 mil quilômetros de rodovias para o setor privado. As parcerias público-privadas são consideradas importantes para a recuperação da economia brasileira. O presidente do BNDES falou sobre oportunidades de investimento no Brasil e reforçou que o desafio no país é retomar a confiança. Paulo Rabello disse que até julho deste ano, 36% dos projetos aprovados pelo banco foram na área de infraestrutura. Ele defendeu os programas de parcerias de investimento, com concessões em estradas, pontes, ferrovias e aeroportos. A despesa de custeio deveria ser aquela que vem depois e não antes. A despesa de investimento tem prioridade. E quando essa prioridade for estabelecida, o banco, que é o banco de todos os brasileiros, vai estar preparado para financiar todo o bom projeto que foi apresentado. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nota oficial hoje sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. De acordo com a nota, o Procurador-Geral da República continua sua marcha irresponsável para encobrir suas falhas, ignora as graves suspeitas que fragilizam as delações sobre as quais se baseou para formular a segunda denúncia e finge não ver os problemas de falta de credibilidade de testemunhas, a ausência de nexo entre as narrativas e as incoerências produzidas pela própria investigação. Ao fazer esse movimento, segundo a nota da Secretaria, o Procurador-Geral tenta criar fatos para encobrir a necessidade urgente de investigação sobre pessoas que integraram sua equipe. A nota segue afirmando que ao não cumprir com obrigações mínimas de cuidar do exílio em seu trabalho, coloca em risco o Instituto da Delação Premiada. Ao aceitar depoimentos falsos e mentirosos, instituiu a delação fraudada. A nota enfatiza ainda que a segunda denúncia é recheada de absurdos, transforma a contribuição legal de campanha em ilegal, mistura fatos e confunde para tentar ganhar áreas de verdade. A nota finaliza dizendo que o presidente tem certeza de que ao final de todo esse processo, prevalecerá a verdade e não mais versões, fantasias e ilações. O governo poderá então se dedicar ainda mais a enfrentar os problemas reais do Brasil. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto